Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Lucas Gamer, galera, estou trazendo pra vocês essa gameplay Velozes e Furiosos, novo jogo de corrida para Androids É isso mesmo, um jogo muito top, olha os gráficos galera Esse gráfico é um jogo de racha, igualzinho do filme Velozes e Furiosos E se você gostou desse vídeo galera, deixa o seu like e se inscreva no canal Vai ser muito importante para o crescimento do canal Eu trago o vídeo direto aqui no canal, novidades para vocês galera, beleza? Dá esse apoio ao canal Olha só galera, é um jogo que, porém não tem volante É tudo no toque skin, pra lá e pra cá, é meio complicado Mas nada que seja muito difícil É meio, ali assim, divisando pra lá e pra cá, igual aqueles jogos do raceurf Porém eu não gosto muito, eu preferia se fosse tela deitada, não tela pra cima né Eu preferia com a tela deitada, igual o jogo Asphalt Ia ser muito mais top eu acho Mas o jogo tá bacana, tá interessante galera Baixem no APK Puri Está disponível pra vocês lá E o jogo tá legal Pelo que eu vi aqui ó No começo do jogo, tem umas missões pra você fazer Agora eu vou começar a fazer uns rachas aqui ó Com outro carro Tem o... A velocidade do ponteiro de saída Do acelerador que você tem que sair na hora correta E eu tô gostando Porém de ser um jogo parecido com o Subway Surf Mas eu gosto muito do Subway Surf também Então eu vou gostar também desse Velógio Furioso O gráfico é muito bacana O gráfico ficou muito bacana galera E tem Nitro O Nitro é aquela barra de cima ali ó Aquela barra de cima ali É onde você solta o Nitro Se você arrasta pra frente O dedo e você acaba soltando o Nitro É meio complicado de virar Porque é toque spin É no deslize do dedo né Pra lá e pra cá Mas o jogo tá muito interessante ó Tem a água aqui no meio ó A água A água tá bem realista Os gráficos Gostei legal Achei muito bacana esse gráfico A velocidade do carro corre bem Bem dinâmico o jogo Espero que vocês gostem desse jogo Galera Deixa o seu like Pra dar uma força pro canal Beleza Eu vou deixar vocês com essa gameplay Valeu Tchau 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 Tchau. Tchau. Tchau.